E essa daqui, agora vou mostrar para vocês uma base de alta cobertura, tá? Vocês têm que correr de base assim, de alta cobertura, que é essa daqui. Essa daqui é da Mari Maria. Olha, começa daqui, você tira ela, parece um corretivo, não parece? Mas é uma base. Então, imagina, ó, ela nem pinga, tá vendo? Olha isso, ó, ó, olha como ela é pesada. Isso aqui, para craquelar, não tem igual, tá? Então, esse tipo de base não serve para nós, não serve, tá? É isso que vocês têm que prestar atenção na hora de escolher a sua base. Eu sei que são muitos detalhes. Bom, eu tenho que prestar atenção no meu tipo de pele, se é seca mista ou liosa. Eu tenho que prestar atenção se a base é fluida, se ela é leve, mas ela também pode ser fluida como essa e craquelar, né? Porque ela extremamente, ela pode ser fluida e muito mate, extremamente mate. E isso também ela pode ser, né? E aí ela vai craquelar na tua pele. Não pode ser tão densa como essa, que parece mais um corretivo do que uma base, né? E não pode ser a base de água para quem tem a pele seca e não pode ser a base de óleo para quem tem a pele oleosa. E quem tem a pele mista vai se adaptando, tá ali no meio do caminho, você experimenta uma, experimenta outra, né? E aí você vai vendo como que vai, como que vai ficar. E aí